Então, Capso, e a gente vai falar agora sobre a Cimeira Mundial da Direita, que vai acontecer em Portugal nos dias 13 e 14 de maio, e Bolsonaro vai estar lá. E eu tô pensando em ir pra lá também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro tá de volta aqui no Brasil, e a gente já sabia, eu já tinha falado isso em outros vídeos, que ele tá programado pra ir na Europa, fazer um tour pela Europa, agora em maio, né? Maio e junho, justamente estreitando relações com partidos de direita, com lideranças de direita lá na Europa, né? E eu acho que é uma coisa positiva, porque um problema que o Bolsonaro teve em todo o governo dele foi que ele apanhou muito da imprensa. Em todo lugar, a imprensa batia em Bolsonaro, o tempo todo a imprensa brasileira é fortemente contra Bolsonaro, então pintava ele lá fora como a coisa mais terrível do mundo, e coisa e tal, e não tenha dúvida, Bolsonaro tem um monte de defeitos, eu mesmo já critiquei ele por um monte de coisa, mas certamente ele tá muito longe de ser essa coisa terrível que pintam ele, e principalmente, tá muito longe de ser pior do que o Lula, né? Ao contrário, eu colocaria o Bolsonaro entre os melhores presidentes que o Brasil já teve, se não o melhor que já teve aqui no Brasil em termos de política econômica e em termos de liberdade, também de defesa da liberdade, né? Mas enfim, o Bolsonaro ir nesses países é uma oportunidade dele demonstrar justamente que ele não é essa pessoa que pintam lá fora, né? O próprio jeito do Bolsonaro é um jeito muito de povão, realmente, então eu acho que pode ser algo bastante positivo pra reverter essa imagem dele. E isso aproveita ainda a coisa de que o Lula ficou queimado com essas últimas declarações sobre a guerra da Ucrânia. Talvez esteja na hora do Bolsonaro assumir a posição correta nesse tema e começar a enxergar a coisa do lado correto. Não tem que pensar em geopolítica mundial. Ah, eu estou alinhado com não sei o que é lá, eu não sei mais quem. Ah, estou alinhado com o Trump e não sei o que lá. Não, olha só, pensa no que é certo e o que é errado. Existe um lado certo, que é a Ucrânia, e existe um lado errado, que é a Rússia. Não tem que ele cobrar além disso. É uma questão simples de justiça e lógica. Então, no final das contas, não custa nada imaginar que ele possa fazer isso, né? Mas, infelizmente, eu não sei se dá pra esperar isso tudo dele. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí. De qualquer forma, é aquilo que eu falo. Não é candidato perfeito, político perfeito não existe. Aliás, todos eles estão lá no bottom line da humanidade, mas, de qualquer forma, existem uns piores do que outros e não deixa de ser interessante uma oportunidade de conversar com o pessoal lá em Portugal. Eu estou considerando a possibilidade de eu ir nessa cimeira. Eu não sei como é que é isso. Se é um evento aberto, se eu posso comprar a entrada pra ir, como é que funciona. É lógico, eu sei que eu não vou ter espaço pra falar lá, vou só como ouvinte, mas talvez, né, estar lá possa ser uma coisa positiva pra encontrar o pessoal ali em Lisboa. E lembra, eu fiz o meu planejamento de conhecer as cinco cidades que eu estou cogitando me mudar eventualmente na minha saída do Brasil, né? E Lisboa é uma delas. Então, eu poderia aproveitar essa oportunidade, ficar uns dias a mais em Lisboa, conhecer um pouco da cidade, né, e ver como é que é a situação. O único porém que eu tenho é o seguinte. Eu queria, quando for à Europa, fazer os dois lugares que eu tenho planejado lá na Europa, tanto Lisboa quanto Kiev, né? Então, eu planejei uma forma de fazer uma viagem que eu faria Kiev, depois Lisboa e voltaria ao Brasil. Eu não sei se eu consigo agitar essa coisa toda até dia 13 de maio, porque 13 de maio já é mês que vem, né? Essas passagens internacionais a gente tem que comprar com alguma antecedência, porque senão elas ficam muito caras, né? Enfim, eu estou pensando nisso. A minha ideia principal seria ir no final de abril até Varsóvia, depois de Varsóvia tentar um trem para Kiev, depois voltar de Kiev para Varsóvia e dali pegar um avião para Lisboa e depois de Lisboa voltar para o Rio de Janeiro. Não sei se vai ser possível. Eu estou estudando esse assunto aqui. A minha ideia seria ficar uma semana em cada lugar, mais ou menos uma semana lá na Ucrânia, uma semana em Lisboa. Aí eu aproveitaria e participaria dessa cúpula mundial da direita. A CNN, evidentemente, está falando aqui de extrema direita, porque vocês sabem como é que é a imprensa, né? Para a imprensa, não tem direita. Só tem extrema direita, né? E está aqui o evento, parece que é organizado pelo Chega, do André Ventura. Então, é a cimeira da direita mundial. Eu não vi onde é que tem, se compra ingresso, como é que vai ser isso daí. O Chega quer, inclusive, a presença do Donald Trump. Não sei, né? Vamos ver se realmente eles têm essa visão aí. Eu fico só com medo de ser uma coisa um pouco... Se o Trump tem chance de ir, eu fico com medo de talvez ser alguém... Um evento pró-Putin demais para o meu gosto, né? Não sei. Estão falando sobre a primeira-ministra italiana, a Georgia Milone. Ela é pró-Ucrânia, fortemente pró-Ucrânia. Inclusive, ela foi um exemplo que eu já usei aqui, que eu acho que a direita toda devia se inspirar. Não tem motivo nenhum para a direita apoiar Putin. Ele não tem nada de conservador, ele não tem nada de pró, de ser contra o Ocidente, coisa e tal. Ao contrário, ele é o mais globalista de todos desse pessoal aí, além de ser um ditador. Tipicamente um ditador de esquerda, como tem tantos por aí, né? Enfim, muito mais afeto à esquerda, ao Lula, do que à direita. Não sei até hoje como é que tem gente da direita lambendo o pau desse cara. Só posso imaginar que seja por dinheiro, né? O cara está pagando esse pessoal. Não consigo ver outra alternativa. Enfim, de qualquer forma, mesmo que eu não vá nesse evento, se ficar pró-Putin demais, eu não vou nesse evento não, tá? Mas, mesmo que eu não for nesse evento, como eu falei, eu vou estar lá em Lisboa. De repente, pelo menos com Bolsonaro lá, eu consigo chegar perto lá, participar das manifestações pró-Bolsonaro lá em Lisboa. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Eu não sei. O pessoal de Portugal, se quiser me explicar aqui nos comentários, o André Ventura, ele é pró-Putin ou é direita com a cabeça no lugar? Eu confesso que eu não conheço o suficiente dele nesse sentido, né? O Matheus Salvini, eu sei que também é meio limítrofe, igual o Bolsonaro, né? O Trump, infelizmente, parece que já bandiou o outro completamente para o lado do Putin. Infelizmente, suicídio político que ele está cometendo. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Se eu não for na conferência, pelo menos eu passei lá em Portugal. Mas não é certo não, tá, gente? Eu vou dar uma estudada ainda, porque está meio em cima da hora para fazer isso. E no final de maio, eu tenho um outro evento lá em Porto Alegre. Eu vou participar do Bitcoin Pizza Day lá em Porto Alegre. Então, eu teria que voltar antes do final de maio lá da Europa. Não sei como é que vai ficar. Eu confirmo com vocês direitinho isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.